Por Deus fingindo os agrados Me tornei um sofredor Buscando o mundo encantado Abandonei um grande amor Luto e brilhado por teus beijos Deixando a outra sofrer Perdidamente em ilusões No outro amor eu tenho fim Depois de tudo agora vejo Que tu não gostas de mim Agora tens a coragem De chamar-me de mendigo Não sei qual é a vantagem Em agir assim comigo Agora diz a todo mundo Que o meu amor não tem futuro Se nada tenho pra te dar Tudo que eu tinha já te dei Esta pobreza é o prêmio Do quanto eu te amei Não sei qual é a vantagem Não sei qual é a vantagem